Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero antes de mais cumprimentar o Sr. José Lourenço por ter-nos aqui trazido um relato muito emocionado, mas autêntico e sentido daquilo que foi experienciar na primeira pessoa uma dramática situação como esta. O PCP tem afirmado ao longo deste, esta é a quinta audição que nós estamos a fazer, tem afirmado ao longo destas audições que as vítimas não são culpadas, são vítimas, mas hoje não vou abordar mais isso porque o Sr. Presidente já deixou bem claro até mesmo a questão de que se quer fazer destas vítimas culpadas e vigaristas e nós para esse peditório não damos e não acompanhamos quem de facto quer fazer destas pessoas alguém que os outros estratagemas para se aproveitar da desgraça. Entendemos que esta população e estes povos e estes territórios estão a ser injustamente já neste caso julgados sem terem direito à sua defesa porque foi criada aqui uma ideia muito errada relativamente a essa matéria. Há aqui uma abordagem que é feita nesta comissão e que em nosso entender é errada e que tem a ver com o facto de se considerar que esta comissão de inquérito apenas está centrada nos apoios, pois nós entendemos que há um antes, há de facto o acontecimento e a desgraça que aconteceu, há os apoios que foram dados e há um depois. Não podemos analisar apenas aquilo que aconteceu, apenas os apoios que foram dados, é preciso considerar aquilo que existia antes, perceber de que forma e em que nível e em que intensidade é que as pessoas foram ajudadas e depois perceber o que é comparativamente ao que existia antes, o que é que nós temos. E isto é importante que se faça esta avaliação. E é nesse sentido que nós entendemos que a nível do plano agrícola, a nível do plano da indústria, das famílias, a nível até mesmo dos equipamentos públicos, há muito que tem que ser avaliado. Mas há desde logo uma ideia que o Sr. Presidente aqui deixou que nos importa abordar. O abandono e o despovoamento. Queria-lhe perguntar, no seu entender, quais são as causas que estão, que assentam e que levam e que conduzem ao abandono e ao despovoamento destes territórios. Sr. Presidente, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Essa questão é talvez aquilo que mais me aflui, como autarca de interior, é precisamente o despovoamento. Porque se não houver pessoas, tudo acaba. Portanto, como tal, os autarcas, o poder central, têm a obrigação de criar mecanismos para as pessoas se fixarem no interior. Porque, ao fixarem-se no interior, estamos a libertar o litoral, que estão cheias de gente e a causar-lhe problemas. Cada pessoa que vai para o litoral, entre aspas, é quase um problema. E nós queremos que essas pessoas, porque temos qualidade de vida. E uma das razões que eu considero fundamental, o despovoamento, é falta de emprego. A falta de emprego é fundamental. Se houvesse emprego, criação de emprego, as famílias fixavam-se. Não há criação de emprego, as famílias abandonam. As pessoas vão, os filhos vão estudar para a cidade. A Coimbra, que é a mais próxima, a maior parte, terminam os cursos, não há empregos compatíveis com o curso que tiram. Portanto, vão-se embora. Dois, duas situações complicadas. É que se vão embora e os pais ficam. Os pais vão envelhecendo. Eu digo por mim. E começamos a ficar abandonados. Os filhos estão longe. E há outra, essa é, para mim, a situação que eu considero mais premente. Há a possibilidade, consoante que agora nas aldeias já temos um nível de vida considerável. Há 40 anos, eu ainda sou do tempo em que estudei com um candeiro de petróleo. Portanto, antes do 25 de abril. Na minha aldeia, a luz só veio depois do 25 de abril. Antes disso eu estudei com um candeiro de petróleo. Agora não, as casas agora têm tudo. Têm internet, as estradas asfaltadas, todas as comunidades, tudo. E as pessoas, há casais e idosos que muitas vezes estão em Lisboa, que também pretendem regressar. Mas depois debatem-se com um problema também. Alguns não voltam porquê? Saúde. E então é precisamente a saúde. Tendo um sistema de saúde, onde lhe dá confiança, que me dá um problema na vila, eu tenho o sistema, tenho ali o centro de saúde. Não, dá-me um problema. O mais próximo é a Pequimbra. Não é apelativo. Essa, para mim, também é uma razão. A principal, Sr. Deputado, para mim, é precisamente a falta de emprego. E aí, quer queiramos, quer não. Os autarcas poderão fazer o seu papel. Tudo bem. Mas o Poder Central tem uma palavra a dizer. Sabe que as vias rápidas são muito boas. Eu tinha com um amigo meu, estávamos no café, e um amigo meu, quando surgiu a situação do IC8, que era aquela via estruturante de Figueira a Castelo Branco, dizia-me Ah pá, passa aqui pá, mas olha a Castanheira, não passa, está tramado. E eu disse, olha, mas é que as vias tanto levam como trazem. Essa é a realidade. E a conclusão que chegou, é que leva mais que o que traz. Portanto, não é construir vias, as grandes vias, essas vias rápidas. Isso é a minha perceção que eu tenho. Não sei se respondi ao Sr. Deputado, se não respondi, portanto, peço desculpa. Mas a perceção que eu tenho é precisamente essa, e é o dia-a-dia que eu vivo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, faz favor. Respondeu perfeitamente. Realmente, é o modelo económico que está por trás. É o que pode ver, não se ouve, vê-se, logo na minha voz, que sou do Alentejo, também sei o que é, uma região despovoada. Portanto, o que falta é um modelo económico, de desenvolvimento económico e social que responda a isso. E é neste sentido que eu lhe quero perguntar. Ou seja, a falta de serviços públicos conduz, porque não havendo investimento, o Estado não dando o exemplo, há falta de investimento, logo há falta de emprego, havendo falta de emprego há abandono. E é este ciclo vicioso do despovoamento, onde aparece, de vez em quando, os incêndios, até com mais frequência do que nós pensamos. Quero lhe perguntar, em termos de serviços públicos, para além daquilo de saúde, que serviços públicos é que identificou que já perdeu, ou que foram perdendo o seu território, a sua freguesia, o seu concelho, foi perdendo. Que serviços públicos, além do serviço de saúde, ou que perdeu após este incêndio, e que permitiria ter outra capacidade de fixação. Para responder, por favor. Nesse aspecto, Castanheira de Perra, posso considerar um pouquinho privilegiada. Desde os incêndios, não perdemos nenhum serviço público. E mantemos praticamente, com redução do pessoal é certo, porque naturalmente o Conselho, a sua população tem baixado, é natural. Mas, temos mantido, tem-se mantido os serviços públicos. Portanto, quanto a isso, as coisas não estão tão mal como isso. Essa é a minha perceção. Muito obrigado. Sr. Deputado. Já se referiu aqui às características de um território que é, praticamente todo ele, constituído por minifúndio. Pequena agricultura, agricultura familiar. Este governo, e mesmo os governos anteriores a este, tem uma visão de que a pequena parcela, a pequena propriedade, é o mal, é a causa de todos os males da floresta, é a causa de todos os males dos incêndios. Aquilo que queremos perguntar é, no seu entender, qual é a importância da pequena agricultura, da agricultura familiar, não só em termos da fixação, como também em termos da gestão florestal e agrícola dos territórios. Para responder, Sr. Presidente. É castanheira de pera, portanto, em termos agrícolas, castanheira de pera, em termos agrícolas, portanto, não é muito rica, é mais em termos, tem mais floresta do que em termos agrícolas. Mas, naturalmente, que há pessoas que têm, portanto, que têm o seu quintalzinho e têm a sua hortinha. Naturalmente, que isso é importantíssimo, precisamente, na aldeia sempre foi assim, tudo bem. Agora, isso é importante. Agora, a questão que me falou, na questão, por exemplo, de incêndios, da questão do minifúndio a nível de poder central, não sei o quê. A questão do minifúndio ali não é o problema que eu considero. O problema, na questão dos incêndios, ser um minifúndio. O problema que se põe é que as pessoas abandonaram, precisamente, as suas aldeias e as suas viões. E, portanto, antigamente, antigamente, nas aldeias, onde eu nasci, todas as pessoas tinham rebanhos e os rebanhos iam para a serra e o mato não crescia, e o mato não crescia. As pessoas abandonaram, abandonaram a partir dos anos 60 e, portanto, ficou tudo abandonado. Portanto, o problema ali não está de ser um minifúndio ou ser um latifúndio, que é o caso do seu deputado, que é elentejano. Não é precisamente isso. A questão é que é o abandono da terra. Essa, para mim, é que é a razão principal. E depois, como sabemos, tem que haver limpeza. Tem que haver limpeza, naturalmente, mas a limpeza, como eu sou deputado, compreendo e já falei nisso, fica extremamente onerosa. E as pessoas são idosas. E, portanto, há multar as pessoas, coitadas das pessoas ainda. Nesse aspecto, a GNR tem um papel importantíssimo porque, primeiro, vai sensibilizar as pessoas, precisamente, para limparem. E só depois, de diversas situações, é que aplica a coima. Portanto, a GNR tem tido uma postura importantíssima. E que, não só nesse aspecto, também noutros aspectos, na questão do abandono, porque, nas aldeias, as pessoas, muitas vezes, estão isoladas. E a GNR tem, também, esse papel de chegar junto das pessoas, alertar-as para isto, para roubos, para isso tudo. A GNR tem feito um papel importantíssimo. Já não é aquela GNR que há 20 ou 30 anos nós convivíamos, que era, pum, que nós ficámos todos cheios de medo. Agora, não. A GNR, em primeiro lugar, é para aconselhar e para... Sr. Deputado, faz favor, por seguir. Nesta reposição do potencial produtivo, já aqui o admitiu e disse que houve quem tivesse perdas e que não foram devidamente ajustadas. Aliás, nós até dizemos que foram as perdas que se ajustaram aos apoios e não os apoios que se ajustaram às perdas. Concorda com esta afirmação? Sr. Presidente, para responder. É provável, é provável que sim, mas há sempre, nestes processos, há sempre injustiças. E, portanto, nós temos que falar, é no global. No global, considero positivo, mas não há dúvida que houve situações injustas. Isso é claro. Sr. Deputado João Dias. Vou-lhe dar um exemplo de, como sabem muito bem aqui esclarecer, houve aqui uma situação particular, que não aconteceu noutros incêndios, que foi, até aos 1.053 anos foi a Segurança Social, dos 1.053 aos 5.000 foi o Fundo de Revita, para apoios à reposição do potencial produtivo. Superior a isso, tinha que se fazer uma candidatura na medida 622 do PDR 2020. Estamos a falar de uma candidatura de um projeto de investimento, como se quem fosse fazer um projeto para iniciar uma nova exploração agrícola. Ora, este não se ajusta às características do dano que tiveram, porque tratou-se de uma situação em que se perdeu tudo, e que inicia um processo burocrático, altamente burocrático, para aceder a apoios. Perante uma situação complexa, de se candidatar a um processo burocrático, houve ou não, ou tem conhecimento ou não, de vítimas que preferiram perder, abdicar da sua perda, que seria de 10, 12, 15, 20 mil euros, e candidatar-se a perdas de 5 mil euros, porque essa era simplificada e era direta. Para responder, Sr. Presidente. Não tenho conhecimento. Portanto, posso dizer que não tenho conhecimento. Também esse valor para a Castanheira de Perra, como é também um minifúndio, também era muito difícil que viesse a acontecer, não é? Era muito difícil que viesse a acontecer. Poderia haver algum agricultor que, porventura, em vez de ter, se fossem 5 mil, 6 mil, como o Sr. Deputado sabe, com certeza, cada árvore tinha o seu valor. O Castanheira tinha um determinado valor, uma Sargeira tinha outro valor, uma Videira tinha outro valor, era precisamente, agora, muitas vezes, eu até acredito que a pessoa que contabilizou tudo, isto ficou em 5 mil e 200, para não estar a fazer a candidatura, prescindo dos 200 euros, e vou para o simplificado, porque, e para esses valores já não, porque eu não vejo em Castanheira de Perra, portanto, proprietários com essa dimensão, está a perceber, Sr. Deputado? É essa a razão. Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, por favor. Falou-nos aqui das segundas habitações e da importância e do papel que elas representam para estes territórios. Nós também consideramos, aliás, nunca, e já ficou aqui claro, que em lugar algum, é dito, é dito aqui, com muita frequência nesta Comissão, de que a lei é clara, a lei é clara, as leis estão claras, os regulamentos estão claros, mas, ao que parece, não foram aplicados de uma forma clara, ou seja, no terreno, e quando, e eu quero-lhe questionar isto, no momento em que fez o levantamento, juntamente nessa Comissão Técnica em que acompanhou, houve logo, desde logo à partida, alguma evidência de que seriam excluídas as segundas habitações dos apoios? Sr. José Lourenço? Sim, obrigado. Quando fiz o levantamento, limitei-me, como Presidente de Junta, a acompanhar o levantamento, e depois isso passou para a parte técnica da Câmara, eles, a partir daí, é que têm a parte decisória. A parte da Junta de Freguesia foi só no acompanhamento, precisamente com outras entidades, fazer o levantamento das casas ardidas. Da parte de apoios que vem, precisamente, da questão do Revita, essa situação toda já é competência e já é a Câmara Municipal que assume essa responsabilidade, e a partir daí já não tem um papel, portanto, decisivo nem importante. Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir. Mas, então, quero-lhe perguntar se considera ou não que as segundas habitações estão ou não abrangidas pelo Fundo de Revita. Pela leitura que fiz, à época, e a interpretação que tive, é que não. O Sr. Deputado pergunta, mas o Sr. está errado? É, sou capaz de estar errado, mas foi a interpretação que fiz à época, já, no tempo, não volta para trás. E, portanto, à época, a interpretação que eu tive era o Fundo de Revita para habitações permanentes. Era isso. Muito obrigado, Sr. Deputado, faz favor. Pronto, a interpretação que fazemos não é essa, é que era uma prioridade, não eliminando, e nós concordamos que fosse uma prioridade a habitação permanente. Não discordamos disso. Agora, a segunda habitação também teria que ter apoio, naturalmente. há aqui uma questão que lhe coloco, se calhar por isso, não teve alguma atitude de exigência, ou será que teve alguma atitude de exigência para a recuperação das segundas habitações? Sr. Presidente, faz favor. Como se sabe, em Castanheira de Pera e dos outros lados, portanto, tivemos lá o poder central. Tivemos ministros, secretários de Estado, primeiro-ministro, Sr. Presidente da República, com pressões diabólicas. O incêndio foi em junho e em dezembro, já caíam casas prontas, já caíam passado o Natal, toda a gente se recorda disso na comunicação social, e os ministros estavam presentes, tudo isso. O papel de Presidente de Junta é o papel de Presidente de Junta. Geralmente vão, todas as entidades, Câmara Municipal, e muitas vezes os Presidentes de Junta não são ouvidos nem achados. E quem tem o interlocutor privilegiado é o Sr. Presidente de Câmara. O Sr. Presidente de Câmara é que pode responder sobre isso. Eu, como Presidente de Junta, não. Então, essa é a realidade que se passa, muitas vezes, é precisamente essa. O interlocutor, e todo, é o Sr. Presidente de Câmara. Ele é que é o dono. Não é disto, mas é o dono. Muito obrigado. Sra. Deputada, por favor. Percebemos aqui já o segundo depoente que nos fala de pressões no momento em que se decide o critério de atribuição dos apoios. Gostaria que depois nos pudesse concretizar melhor o que pressões terão sido essas. Há uma outra questão que tem a ver com a transferência, até já manifestou aqui, posso estar errado na avaliação que fiz, a sua discordância relativamente, eu vou-lhe chamar este termo, municipalização daquilo que foi a recuperação das segundas habitações. Ou seja, houve uma transferência da parte do Poder Central para os municípios. A interpretação que faço é que o Sr. discorda desta transferência. Para responder, por favor. A minha discordância vai no sentido, a Câmara depois tem autonomia, não é? Como se sabe, não é? Para formalizar um regulamento que vai à Assembleia Municipal e cada Câmara coloca, portanto, a porcentagem que, como eu disse, depende do seu estado financeiro. Portanto, nós em Castanho de Perra foi 30%, noutros conselhos vizinhos foram 50%, e o que eu disse é que, se nessa altura, o Revita, se tem realmente avançado primeiras habitações X e segundas habitações não permanentes Y, não iria haver essa injustiça. Agora, que o Sr. Deputado está sempre a colocar a tónica nas segundas habitações. Eu considero importantíssimas as segundas habitações. Veja, na minha perspectiva, isso foi um lapso na altura. Eu considero, isso é a maneira de trazer as pessoas da aldeia. E agora, fugindo um bocadinho ao tempo, a questão, por exemplo, do Covid. Agora, há muitas pessoas que estão a dar valor ao interior. Eu lá na minha freguesia vejo pessoas que eu já não vi há anos, que já não vi. Então, estou em teletrabalho porque lá em Lisboa, desculpando o termo, há um problema. E então, aqui na aldeia, temos liberdade, temos liberdade, são vivendas, enquanto na cidade estamos num apartamento, duas ou três assoalhadas. O valor de muitas pessoas que deixaram de dar à sua casinha de aldeia, neste momento, derivada a esta pandemia, está realmente a voltar. Porque eu estou no serviço onde estou, onde atento, como é natural, todas as classes etárias. E há dias em que eu conheço as pessoas todas do Conselho, e a maioria delas pelo nome, ultimamente, aparecem-me lá caras estranhas. Que estão na aldeia, que já não visitaram a aldeia há uns anos, e agora estão a dar valor, precisamente, à aldeia. E, portanto, com a questão, precisamente, das habitações, as pessoas que abandonaram as aldeias, se tivessem um fundo bastante apelativo, regressavam outra vez. Porque se o seu deputado visitaram algumas aldeias, eram casas, algumas construídas já há dois e três anos. Todas queimadas. É um crime. E, pois, o importante é isto. Aqui, as pessoas que vêm, que vão para a aldeia, no fundo, desculpando o termo, é com umas cerejas. E porquê é que eu digo isso? O senhor vai buscar uma, vêm duas ou três. Entretanto, o senhor deputado vai lá, uma casinha, uma zona impecável, muito boa, convida os seus amigos, no fim de semana, os seus amigos vêm, ah pá, vamos comprar ali também uma casinha. E o senhor que é alentejano, muito gosto do alentejo, gosto muito do alentejo, sabe perfeitamente o que eu estou a dizer. A realidade é essa. É precisamente isso. Era essa situação assim. Foram-se embora, destruídas, investiram, e, portanto, dificilmente voltarão àquelas aldeias. É isso que eu quero realmente aqui ficar bem feliz. Portanto, as minhas segundas habitações, para mim, são fundamentais nestes territórios, senhor deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Sr. Presidente, Sr. Presidente José Lourenço, terminei a minha intervenção há pouco falando daquilo que foi a municipalização relativamente às segundas habitações, e a continuidade desta linha de questionamento iria no sentido de uma outra responsabilização que houve dos municípios, nomeadamente o que teve a ver com a atribuição aos municípios de competências, até mesmo para a limpeza de terrenos, nomeadamente até para a substituição dos proprietários, quando os proprietários não concretizassem eles próprios a limpeza, não conseguissem ter condições para a limpeza dos terrenos. Perguntava-lhe então se concorda que, com a apreciação que nós fazemos, que é de que as câmaras municipais, as autarquias, não estavam dotadas nem de condições técnicas, nem dotadas de recursos humanos, até mesmo de técnicos adequados para a gestão florestal e para responder a essas necessidades a que lhe foram acometidas. E se neste momento já estão ou não com condições de resposta para essa situação. Depois, também uma questão que aqui foi falada, e que nós tivemos uma intervenção muito incisiva sobre aquilo que foi esta medida que o Governo insistentemente tem mantido nos sucessivos orçamentos do Estado. Ou seja, a tal multa no dobro. Há ou não um pavor, ou seja, um assustar da população, porque se não fizerem a limpeza são multados no dobro. Isto é uma situação mais de coação para fazer a limpeza do que propriamente, mas de uma forma muito agressiva, do que propriamente na sensibilização necessária, porque também não vamos explorar mais aqui as faltas de rendimento que a floresta tem, que não lhes permite fazer adequadamente essa gestão. Há uma outra situação que falámos aqui de uma forma muito especial, mas que tem a ver com a situação de saúde e psicossocial. Em termos psicossociais, nós temos a certeza que estas populações, ainda que não tenham tido nestes dias, nestes anos, nestes últimos três anos, os incêndios, naturalmente, depois de ter ardido tudo, não tinham muito mais para arder, mas elas sabem e têm o sentimento de que mais dia, menos dia, poderão estar sujeitos à mesma situação, com a mesma dimensão, se não for pior, porque, como aqui disse, o caminho não tem sido o melhor. Porque há uma ideia que o Governo tem tido, que é que estão no caminho certo. E como não há incêndios a seguir a um incêndio, olha, aqui está a prova, mas é impossível, porque a população sabe que de um ano para o outro não se muda. Aquilo que precisa de anos e anos é uma política certa no caminho certo, mas que necessita de tempo. E é isto que eu também lhe quero perguntar. Se os apoios estão no caminho correto e na direcção correta para evitar futuras desgraças. E para terminar, naquilo que tem a ver com as vítimas, que precisaram, algumas delas infelizmente que ficaram com problemas de saúde, nomeadamente queimados, que resultaram deste incêndio, se alguns deles continuam a precisar de cuidados de saúde, e se esses cuidados de saúde estão a ser assegurados ou se estão a ter custos e gastos que não deveriam, porque estes apoios deveriam ser a 100% para estas vítimas. Aliás, havia um compromisso na lei de apoio às vítimas de ser apoiadas em 100%. De que forma, há ou não há, e já que tem também essa ligação à saúde por via da profissão que exerce na comunidade, há ou não há vítimas que sofreram danos físicos e que estão a ter gastos com a saúde, que poderiam ser apoiados e deveriam ser apoiados. Muito obrigado. E bem, o Sr. Deputado Hugo Dias, não é Hugo Dias? Ah, João Dias, desculpe, já o estou a batizar. Competências, competências para limpeza. Tenho-lhe a dizer uma coisa. Tenho-lhe a dizer, o Sr. vai ouvir, com certeza, e os Srs. Deputados estão aqui presentes, é a primeira vez que vão ouvir de um presente de junta. Algumas coisas já foi a primeira vez que ouviu. A junta de freguesias, a união de freguesias de Castanheira de Pera e Coentral, quando surgiu a lei 75 de 2013, que fazia a transferência, 75 de 2013, que fazia a transferência, na maior parte, de limpezas, uma delas eram as limpezas, para as juntas de freguesias. A junta de freguesia, depois de instalada, tinha meio ano para fazer essas transferências. Só que a junta de freguesia de Castanheira de Pera e Coentral estava a trabalhar em duodécimos. Porque o orçamento foi chumbado na Assembleia de Freguesia. Eu, como já sou um especialista em duodécimos, não dei quatro anos a trabalhar em duodécimos. Isso deve ser a única. Consigo combater o deputado João Almeida. Nesse aspecto sou a única. Quatro anos em duodécimos. Como estou a trabalhar em duodécimos, não estou a trabalhar com o meu orçamento, não posso fazer revisão orçamental. Certo? Não posso fazer. Porque tinha que incluir, precisamente, no orçamento, diversas lúbricas. Não as podia incluir. Logo aí morreu. Não há hipótese de transferências. Tinha meio ano. A Lei 50 de 2018. Agora as competências. Vem agora a ler. Fui esbente. Já estou. Tenho maioria na Assembleia de Freguesia. Mas, em junho, tinha que ser até junho, a Câmara Municipal de Castanheira de Pera abocou todas as competências e tem todas as competências. Junta de Freguesia não tem nenhuma competência. Pois, muito bem. Sabe que as competências também não pode ser só competido. Também tem que vir o envelope financeiro. Eu sou Presidente de Junta, mas também tenho... Também tenho os meus números. Não acha, Sr. Deputado? E, então, limpezas? Não há. Há aquelas limpezazinhas que nós fazemos naqueles caminhos e, portanto, temos que fazer essas limpezas. Portanto, sobre aí estamos que arreciso. Multa da população limpeza. Isso eu já frisei, Sr. Deputado. E dei um elogio aos senhores guardas republicanos. Que, antigamente, é que era neste momento, eles... É percepção que eu tenho. Eles não vão multar nenhum agricultor. Sem permissão, meu amigo, olha que está a 50 metros ou a 100 metros da habitação, tem que limpar. Eles não vão. Portanto, nesse aspecto, a GNR não vai para a multa. Esse tempo já passou. É a opinião que tenho. Apoios para evitar futuras desgraças. Os apoios para evitar futuras desgraças. Também já falei. Isso é sempre tal pescadinha com o rabo na boca. Bem, isto... Vítimas de... Vítimas do... Vítimas de... Vítimas, portanto, dos incêndios com apoios. Essa é a minha área. Essa é a minha área. Posso lhe informar, se o seu deputado não sabe, eu vou informá-lo. E vou lhe dar uma boa notícia. É que... A minha área, porque eu estou na área da saúde, portanto, eu estou na farmácia diariamente. Temos N pessoas de Castanheira de Pera que foram queimadas. Neste momento, saiu uma portaria, se houver em 2018, que contempla a gratuidade dos medicamentos. Tenha conhecimento, seu deputado? Então, aí está. Mas eu também tenho conhecimento porque eu estou no terreno a trabalhar com medicamentos. Não é isso? Eu acho que respondi a todos. Se houver alguma dúvida, tudo bem. eu vou me dar uma boa notícia. E aí, eu vou me dar uma boa notícia. E aí, eu vou me dar uma boa notícia.